Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, afinal, dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia de, se Deus quiser, eu não aguento mais falar isso, de buscar a primeira vitória em casa pelo Campeonato Brasileiro quebrar, e este tabu nojento aí que o Inter tem, 59 dias sem vencer dentro do Beira Rio, se não vencer hoje, completa dois meses sem vencer dentro de Cato. Jogo contra o São Paulo, jogo difícil, São Paulo desesperado, um São Paulo na zona do rebaixamento, com o Crespo já não tão bem prestigiado assim, depois do título paulista, não vou falar sobre isso, porque o Diego Aguirre vai modificar o time, haverão mudanças no time e também estreias importantes, beleza? Não esquece de deixar o like no vídeo, na largada vou pedir para vocês hoje, like no vídeo e te inscreve no canal, estamos chegando a 80 mil inscritos por aqui, então conto com a tua ajuda, por favor. Gente, o Inter para hoje, não vai contar, evidentemente, com o Vitor Cuesta e com o Edenilson, que levaram o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, né, ficam limpos para o Clássico Grenal do próximo sábado, mas hoje não entram em campo. No lugar do Cuesta, um estreante, né, Bruno Mendes, deve começar o jogo como titular uruguaio que veio do Corinthians, poderia ter estreado no fim de semana lá em São Paulo, mas como ele pertence ao Corinthians, ficou fora, deve começar hoje na vaga do Vitor Cuesta. No lugar do Edenilson, algumas dúvidas, tá, mas o mais cotado para começar é o Johnny, o Johnny, o Johnny deve começar de novo o Johnny Dourado, sim, sei que muitos de vocês aí agora estão já comentando, ah, colar, Johnny Dourado, não tem como, mas o Inter enxerga que precisa de uma postura não tão aberta assim, né, e deixar para atacar Patrick, Caio Vidal, Maurício e Yuri Alberto. Então é isso que deve acontecer no jogo de hoje no estádio Beira Rio. Vamos colocar no papel, para a gente projetar essa escalação. Daniel, Saravia, Pedro Henrique, Bruno Mendes e Paulo Vitor. No meio campo, Rodrigo Dourado, Johnny, Maurício, Patrick e o Caio Vidal. E lá na frente, o Yuri Alberto como centroavante. É isso que deve acontecer no jogo do Internacional. O São Paulo do Crespo, eu deixei anotadinho aqui para não perder para vocês, tá, Thiago Volpi, Daniel Alves, que se despede hoje, né, vai ser o último jogo antes de viajar para Tóquio, nos Jogos Olímpicos. Bruno Alves, Arboleda, Léo e Reinaldo. É uma linha de 5, né, atrás. Então é, vem, na verdade, uma linha de 1, 2, 3, 4, 5. É verdade, linha de 5, né, vem bastante defensivo São Paulo. Luan, Lisiero, Benítez, Rigoni e Weider. É uma espécie aí de 5, 3, 2, daqui a pouco, né. Então, é um esquema diferente aí do Crespo para o jogo de logo mais. O que que tu diz, hein? Aposta na One X Bet no Internacional? Então, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E lembrando, primeiro depósito, primeiro cadastro, crédito dobrado para apostar no Inter, nos Jogos do Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo, Palmeiras de Grêmio, tem Flamengo, tem Corinthians, tem muito jogo legal para que tu faça tua aposta. Lembrando, né, todo último dia do mês, o Felizardo ganha aqui uma camiseta oficial do Colorado com a One X Bet. Vamos falar sobre o Thiago Galhardo um pouquinho, porque é um nome que está em alta, né. Tenho visto alguns colegas de São Paulo falar sobre isso e o Galhardo quer jogar no Corinthians, até onde se sabe, né, pelo menos é a informação que circula lá em São Paulo. O Inter recusou a oferta do Corinthians, né, que queria o Galhardo por empréstimo. O Inter pediu cerca de 15 milhões de reais ou alguns jogadores. Né, se falou no Cantillo, ele já completou nove jogos no Campeonato Brasileiro, então seria mais algo para o ano que vem. Então, não sei, cara, não tá com muito jeito de que o Galhardo vai jogar num time brasileiro. O Galhardo, que inclusive tem cinco jogos no Brasileirão, se jogar hoje vai a seis, se jogar o Granal faz o sétimo. Não pode jogar o Brasileirão por outra equipe. Até porque o Inter tem a informação de que chegará uma oferta de fora pelo Galhardo. Oferta da China, Japão, Arábia, Mirados Árabes. Como aconteceu ano passado, onde ele quase foi ao Al-Rilau, que não apresentou as garantias bancárias. E a Luna concorda, né, as garantias bancárias para que o Galhardo viajasse e fosse reforço do Al-Rilau. Então, é o mais cotado, é o ficha 1 para deixar o Internacional nesta janela que abriu agora no Brasil, tá. Uma última para a gente fechar, pendurados do Inter para o Granal. Quem se levar o amarelo tá fora do clássico. Tchau, Galhardo, Léo Borges e Yuri Alberto. Três jogadores do Inter tem pendurados visando o clássico do sábado, que deve ter o Tyson, pelo menos, no banco de reservas. Beleza, gente? Deixa o teu comentário, então, sobre o jogo de hoje, escalação, gostou, não gostou. Galhardo, é uma boa sair, não é uma boa sair. E não esquecem, hoje a partir das oito e meia, live pré-jogo, para a gente repercutir esse jogo tão importante entre Inter e São Paulo. Valeu! Aquele abraço, tamo junto. Tchau!